Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, tá? E hoje a Tia Daphne está aqui, de uma forma um pouco diferente, através desse vídeo, tá certo? E hoje nós vamos dar início a nossa exploração do tempo, tá bom? Vou dar um tempo para vocês irem lá com a mamãe, com o papai, na janela, para ver como o nosso tempo está hoje. Se ele está chuvoso, se tem uns pinguinhos caindo na janela ou na porta da casa de vocês. Se está nublado, com o sol escondidinho. Lembra quando a Tia Daphne desenhava no quadro as nuvens e o solzinho bem escondidinho? Ou se está ensolarado, o dia bonito, com o sol, com os raios do sol, tá bom? Então vão lá, peçam para a mamãe, peçam para o papai, irem com vocês até a janela ou a porta de casa, tá bom? Muito bem! Então vamos lá cantar a musiquinha do dia? Agora eu vou chamar o Tio Jorge para me ajudar a cantar a musiquinha do nosso dia, tá bom? Olá turminha, tudo bom com vocês? Saudades aqui, estamos juntos aqui de uma forma bem diferente. E o Tio Jorge está aqui hoje no violão para acompanhar a Tia Daphne. Então vamos lá! Cantemos felizes a canção do dia, hoje é dia de alegria. Vamos bater palmas, 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 palmas. Vamos bater os pés, 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 pés. Gargalhar baixinho. Gargalhar bem alto. Ha, ha, ha! Que legal! Vocês conseguiram fazer com a Tia Daphne? Então vamos lá! Agora nós vamos fazer a exploração do nosso corpo. Vamos levantar quem estiver sentado e quem já estiver em pé, continue em pé, tá bom? Com a musiquinha Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Eu sei que vocês já conhecem a Tia Daphne, campem muito na sala de aula. Tá bom? Então vamos lá! Vamos lá, Tio Jorge? Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Agora nós não vamos falar cabeça, mas vamos apontar para a cabeça, tá bom? Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Agora nós não vamos falar cabeça e nem ombro, mas vamos apontar, tá bom? Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Agora nós não vamos falar nem cabeça, nem ombro, nem joelho, só os pés. Vamos lá! Pé, 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 Pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Agora nós não vamos falar o pé, tá bom? Olhos, orelhas, boca e nariz. Muito bem! Agora nós vamos cantar tudo muito rápido, tá bom? Espero que vocês me acompanhem. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, Ombro e Pé, Joelho e Pé. Muito bem! Espero que vocês tenham conseguido, tá certo? Qualquer coisa vocês podem pedir para o papai e para a mamãe para acompanhar vocês. Fazer a exploração da cabeça, dos ombros, dos joelhos, dos pés, tá bom? Também da parte do rosto, dos olhos, da boca, do ouvido e do nariz, tá certo? Um lembrete para vocês, não esqueçam de lavar as mãozinhas de vocês antes das refeições, tá certo? Depois que saírem do banheiro, lavar as mãozinhas com água, com sabão. Esfregando bem as mãozinhas em cima, embaixo, entre os dedinhos, nos polegares, tá certo? Nos expulsos também, não vamos esquecer, tá bom? E é com muita alegria que a Tia Daphne também deixa um enorme abraço para vocês e até a próxima!